Qual que é o nome daquela praça? Beijo Praça Libertador San Martin Ah, San Martin Táxi amigo? A praça, a praça San Martin É, o de San Martin não foi tão bom assim Libertador Ele foi um diabo, né? Virou estátua Lá no Chile falaram bastante do Higgins, do San Martin Cachemir, pai Ah, tem cachemir aqui É que o moço tava oferecendo Lembra que você deu pra Nayara? Que Fernanda deu pra Nayara, né? Cachemir Devia pedir de volta agora É Aqui ó, litigação Ligração Pequena a nossa vida, senhora É 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 Obrigado.